A Bahia é pródica porque tem 13 zonas turísticas em que atende todo tipo de segmento de turismo, seja ele de negócio, seja ele de lazer, para casais, lazer em família, de aventura. E hoje o turismo não é mais um turismo contemplativo, que antigamente era só um turismo contemplativo, que a Bahia é pródica também de belezas naturais e belezas raras a nível até mundial. Hoje a Bahia está preparada a nível de dar uma experiência melhor para quem nos visita, porque tem pessoas, tem atores do turismo que fazem, que tem um atendimento muito bom, tem locais para poder também se hospedar, então você une a beleza natural do estado com o bem receber do baiano, que também é uma característica inigualável. E juntamente com isso, com serviços de hotéis, resorts, além dos guias, além de todas as pessoas que trabalham no turismo, isso faz um produto muito bom e que faz com que as pessoas, além de virem aqui, retornem e tragam mais pessoas para cá para nos visitar. Legenda Adriana Zanotto